Essa é mais uma paixão Pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar Levanta o meio, eu levanto o gt, levanta a pistola e levanta o k O que é que nasci o cutô é da prova do Torrad Essa é a dupla sensacional E o gt e o pc de meio a outro de k O clube eu me falou e mandou eu te avisar Pode avisar, pode avisar o que é que nasci o cutô Essa é mais uma faixa O bibinho e o timim na cordeça sem parar O bibinho e o timim na cordeça sem parar Pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar Se voltar o golzinho a vez e aqui dentro vai voltar Pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar Essa é a tropa, essa é a tropa, essa é a tropa do torrado Pode avisar, pode avisar, porque aqui nasce o bloco é o LT que vai tocar Solta aí o DJ e o Willa que os irmãos mandam avisar Levanta só as pistas, joga o dedo pro ar Pode avisar, pode avisar, que quem vai bater pra Lucas é o bote do torrado É o bote do torrado É o bote do torrado Essa é mais uma faixa Você vê, baileira, cinco boca Você está curtindo É tropa do torrado, é roda, cinco boca Bota a cara que bate o velho, fica fodido, viagem Falou de RT, Falou de William do Jacaré Essa é a firma, essa é a firma, tá ligado, tá ligado, tá ligado Pode avisar, pode avisar, pode avisar Pode avisar, pode avisar, o gode da 5, poca é a tampa do torrar Pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar Essa é a tampa sensacional Olha a tampa de marca, toca aqui, na sua pauleta Pode avisar, pode avisar, que o GTE e o PD De melhor do Odago de AK. O Tui, o que me falou, e mandou eu te avisar O Bibinho e o Timbim na condesa sem parar O Bibinho e o Timbim na condesa sem parar Pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar Se botar o golzinho a vez e aqui dentro vai voltar Pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar Essa é a tropa, essa é a tropa, essa é a tropa do Torra Pode avisar, pode avisar, porque aqui na 5, porque é o L.T. que vai tocar Solta aí o DJ, o Wina que os irmãos mandam avisar Levanta só as pistolas e joga o dedo pro ar Pode avisar, pode avisar, que quem vai bater paluca é o bote do Torra É o bote do Torra É o bote do Torra